O que é melhor, macramê ou crochê? Olha vocês querendo me envolver em polêmica, hein? Bom, macramê e crochê se parecem no sentido de que ambas são artes manuais feitas com linhas, mas fora isso, são técnicas bem diferentes. Ambas são maravilhosas, mas existem algumas diferenças fundamentais. As duas são técnicas de tecelagem artesanal que usam nós e linhas para criar peças. O macramê é uma técnica um pouco mais rústica e que utiliza menos fios e também fios mais grossos, o que em geral resulta em peças com mais textura e menos detalhes. Já o crochê é uma técnica que utiliza uma agulha com gancho e fios para criar peças com mais detalhes e acabamentos. Em geral é uma técnica mais delicada, com linhas um pouco mais finas, o que resulta em peças com mais complexidade. O macramê, por sua vez, não utiliza agulha nem nenhuma outra ferramenta, são apenas as linhas e as suas mãos. O que no meu caso específico acabou sendo um ponto bastante positivo. Ambas as técnicas são incríveis e podem criar peças lindas, por isso não tem uma melhor que a outra, mas pessoalmente eu me apaixonei pelo macramê. Além de permitir trabalhar com materiais mais rústicos, o macramê tem um aspecto mais artesanal e espontâneo que eu adoro. E como eu não gosto muito de seguir receita, o processo de criação de peças de macramê me dá muito espaço e muita liberdade criativa. Mas o crochê também é maravilhoso. Eu tenho muitas alunas que fazem trabalhos lindos tanto em macramê quanto em crochê. E você aí, é time macramê ou time crochê? Ou é dos dois? Deixa pra mim escrito aí nos comentários.